Mais uma vez aqui no município de Aruelhas, aqui ao meu lado está o vereador Irã, Irã que já está candidato à reeleição. Irã, de que forma você cometa essa decisão, Irã, e continuar representando aqui o povo de Aruelhas, defendendo o progresso do município e os interesses do município e o bem-estar social dessa população maravilhosa? Bem, realmente a nossa população é uma população carente, né? E o que eu vejo agora é uma possibilidade muito grande de a gente poder dar uma avançada, já que o mundo está mudando e a gente tem que acompanhar. E não é possível que um município tão rico em possibilidades tenha uma população tão carente a ponto de a gente ver uma grande massa necessitando de até um recurso para pagar o papel de energia, que é triste, um pai de família acordado de noite no escuro, sem saber porquê, quando sai para fora, vê lá o pessoal da energia, cortando energia, porque não tem 30 reais para pagar a sua energia, enquanto nós sabemos que vem recurso para a prefeitura, para que o prefeito aja de forma de assistencialismo, da parte da assistência social, para que minimize a situação dessa população. Também na forma de alimentação, um pai de família acordado de manhã, sem poder comprar o pacote de fubá, a gente sabendo que a obrigação da prefeitura é desenvolver o bem-estar social e, pelo menos, no mínimo, tem que ser dado para essa população. Então, aí é a partir daí que a gente tem que procurar saber em quem a gente está votando. A gente tem que votar em pessoas que estão com o pensamento de desenvolver e trazer benefícios para a população. Aplicar os benefícios que vêm para a população. Não desviar com o mundo desvio e, por isso, o caos que nos encontramos hoje aqui em nosso município. Irã, você está candidato pelo PSB e o PSB está coligado com o PMDB aqui de Arueles. Está coligado com o PMDB que tem a cabeça de chapa, o ex-prefeito Gilberto Bezerra. Como você comenta as expectativas de relacionamento com o governador Ricardo Continho, caso eleito? Olha, o governador Ricardo Continho nos deu apoio, porque nós já o apoiamos e a troca foi muito fácil. Foi muito fácil a barganha com o governador. Governador, nós vamos lhe apoiar isso lá já no segundo turno. Nós vamos lhe apoiar para que você nos apoie, para que nós possamos tirar o município do atorreiro, do atraso em que se encontra. E isso nós cumprimos, foi a parte com ele. E agora ele está conosco, nos dando apoio, a Gilberto Bezerra, que aqui a gente não está nem olhando para o partido. Ele está olhando hoje para as pessoas que eu estou vendo no país hoje. As pessoas não estão olhando mais para cima, a gente está olhando para as pessoas. A política hoje está passando a olhar para as pessoas que estão fazendo parte da política. Eles estão tirando aquelas mazelas, aquelas pessoas que não têm mais nada a oferecer, que hoje nós já sabemos quem são. Então, já hoje, para o município de Aroeiras, estamos com esperança muito grande, expectativa muito grande. Por quê? Porque temos hoje o candidato a prefeito Gilberto Bezerra, um experiente, já tem três mandatos. E graças a Deus, Deus nos está dando a oportunidade de nos proporcionar para que ele venha com a sua experiência. E com o apoio do governador Ricardo Coutinho, que é um homem que, não é à toa que conseguiu se reeleger, é para a gente minimizar e trazer o desenvolvimento aqui para o nosso município. Muito bem, e sua mensagem agora de modo especial aqui, através do portal Comunicação, é esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população gloriosa, hospitaleira, aqui do município de Aroeiras, para uma perspectiva de futuro ainda melhor. Bem, eu quero agradecer também a que eu apresento vocês aqui, fazendo essa entrevista, fazendo com que a nossa proposta seja levada ao mundo. Creio sim, creio no meu potencial, porque se eu não acreditasse, eu não estaria empenhado e partindo para o terceiro mandato. É o terceiro mandato, e tem um trabalho feito dentro dos quatro cantos do município, poderia até estar em patamares maiores, mas eu acho que meu trabalho como vereador é o que eu nasci para ser, é vereador, fiscal, é trazendo propostas para desenvolver, para dar uma alavancada, para junto, darmos alavancada nesse município que tanto está carente de desenvolvimento.